Fala galera, aqui é a Pimenta! 3 meses da Airsoft de hoje, terça-feira, sejam bem-vindos! Hoje tem lá a Ad, Airsoft Company fazendo aniversário, Operação Pandora e muito mais. Fica aí com a gente! A Airsoft Company lá de Curitiba, que ficou famosa porque o Jovem Nerd fez um vídeo lá de Airsoft, um mega evento, e também porque está sendo promovido pela Mist, famosa aí na Airsoft, ela está fazendo aniversário, vai fazer um mega jogo dia 9 de fevereiro por lá, Curitiba-Paraná, tá bom? Então anotem aí na agenda de vocês, eles têm um grande CQB, um campo imenso, enorme, então se você quiser conferir tudo isso, esteja em Curitiba dia 9 para participar. E logo em seguida, no dia 10 de fevereiro, tem Operação Condor 2, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, então fica aí ligado se você é de Minas para participar ou se você já estava programando, que seja um ótimo jogo para vocês. E Minas, como eu já comentei, realmente está virando um polo de Airsoft, porque vai ter jogo por lá também, Juiz de Fora, Operação Ghost Recon, a gente recebeu pelo nosso e-mail, odincompimenta, arroba odincompimenta.com.br, o Breno mandou aí para a gente, então, dia 14 de abril, tem Operação Ghost Recon, você não pode ficar fora dessa operação imensa, que o pessoal está aí já pedindo e está muito animado para participar. E o nosso querido amigo, o Cacá Sniper, ele vai participar da Operação Pandora, que vai acontecer aí, uma das mais esperadas pela pesquisa que a gente fez lá no nosso Facebook, e ele tem um recadinho para vocês. É aí contigo, Cacá. E aí, galera, para quem não me conhece, eu sou o Cacá Sniper, tenho um canal no YouTube, onde eu faço vídeos de Airsoft, e gostaria de convidar você para participar da Operação Pandora, que está sendo organizada pela equipe SWAT, e acontecerá no dia 9 de junho, em UBA, Minas Gerais. Só lembrando, galera, que eu não cobro nada para estar presente em eventos de Airsoft, então, se você é organizador e está planejando uma operação, entre em contato comigo. Será um grande prazer participar da sua operação. É isso então, galera. Um grande abraço a todos e encontro vocês lá. Valeu! E para fechar o nosso programa, a gente anuncia que a LAAD 2019 vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, ela volta para o Rio Centro, e vai ser uma das maiores edições da LAAD. Tem mais de 200 expositores, incluindo as Forças de Defesa de Israel, eles vão voltar para participar lá da LAAD. Também tem Invictus, tem Motorola, tem um monte de empresas super legais que estão lá para mostrar as novidades dentro do segmento de segurança e defesa. Se você não conhece a LAAD, tem vídeo, a gente fez vídeo, o Odin foi na LAAD. Vou deixar aqui o card para vocês verem. E esse ano, se tudo der certo, sou eu que vou. Pela primeira vez vou conseguir ir na LAAD 2019. Estou bem animada e vou procurar trazer para vocês. Eu vou ficar um pouquinho lá, mas eu vou procurar trazer para vocês todas as novidades, porque principalmente tem algumas coisas de Airsoft cada vez mais a cada ano. Aparecem mais coisas de Airsoft também. E eu vou trazer um pouquinho desse mundo maravilhoso da LAAD para vocês. Fiquem de olho. Então, em abril, de 2 a 5 de abril, no Rio Centro, de segunda a quinta, das 10 às 18, e às sextas-feiras, das 10 às 5. Então, se você está interessado em participar, entra lá no site, fica de olho nas inscrições, porque antecipado você faz a inscrição para poder participar e lá na hora tem uma taxa que você vai ter que pagar para participar. Então, fica de olho aí de 2 a 5 de abril, lá de 2019, aqui no Rio Centro, Rio de Janeiro. E por essa semana é só, pessoal. Fiquem de olho na Eventos Airsoft Brasil, nosso querido parceiro. Se você quer saber o que está acontecendo no mundo do Airsoft e se tratando de jogo, está lá. Todos os jogos cadastrados têm uma ficha super legal com valores, locais, datas, e principalmente com os links para você acessar os eventos. Beleza? Eu sou a Pimenta, agradeço pela audiência. Até a próxima semana. Valeu, galera! E aí